Música Vereador Gilberto Natalino do PV, obrigada vereador pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a você, agradeço aos telespectadores e a nossa convidada. E a convite do vereador recebemos a presidente da ONG, Marília Berzins, doutora em saúde pública, especialista em envelhecimento, a quem eu também agradeço a presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao vereador Natalino essa oportunidade. Marília, qual é a situação do idoso hoje aqui, principalmente aqui na cidade de São Paulo, com relação à qualidade de vida dele? Eu acho que nós estamos num desafio de cada vez melhorar mais essas condições de vida da população idosa paulistana. Hoje nós já somos um milhão e meio de pessoas com 60 anos e mais e esperamos que cada vez mais elas vivam bem, melhor e que os direitos que elas têm possam ser contemplados pelas políticas públicas. Um milhão só aqui na cidade de São Paulo. Um milhão e meio só na cidade de São Paulo. 26 milhões e 100 mil no Brasil. É muita gente. E com relação às políticas públicas que a gente tem hoje aqui, vereador, qual é a sua avaliação? Eu acho que tem muito que crescer, né? Porque a população está envelhecendo muito rapidamente e o poder público, né? A administração pública, seja da cidade, do estado, do país, não consegue acompanhar a velocidade. E o envelhecimento exige determinados cuidados, que a doutora Marília é especialista nesses cuidados, com a pessoa. A pessoa tem que envelhecer, não adianta só viver muito, tem que viver com qualidade de vida. É exatamente essa discussão que a gente faz. Eu tenho leis a respeito disso, a lei do envelhecimento ativo, a lei que cria o programa de cuidadores de idosos na cidade de São Paulo. Mas tem que fazer muito mais coisas práticas, né? É por isso que a gente está aprendendo aqui com a professora Marília. E, vereador, de acordo com dados de 2010, 20 milhões de idosos no Brasil, né? Em 40 anos deve triplicar esse número. É verdade. 64 milhões em 2050. Cada vez mais nós teremos pessoas idosas. E é bom que faça essa ressalva, que envelhecimento não é problema social, é conquista. Nós temos que olhar com este lado, com este aspecto, e vamos ter mais pessoas idosas. Até o ponto de 2050 teremos mais pessoas idosas do que criança na população. 64 milhões. Qual o trabalho que a ONG faz? Nosso trabalho é em busca de um envelhecimento com futuro. Nós acreditamos que envelhecer tem futuro, por isso que nós criamos ações para defesa, para proteção, para o incentivo ao envelhecimento com qualidade de vida. Nós temos alguns programas, entre eles nós temos um curso que chama curso de formação de cuidador de idosos para as pessoas que querem trabalhar com pessoas idosas que precisam de cuidados. Nós vamos conversar agora com mais uma convidada do vereador Gilberto Natalini, a professora doutora Ieda Aparecida Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu agradeço ao vereador pelo convite estar aqui hoje conversando com vocês. É um prazer. No bloco anterior falávamos que existe uma previsão de que o número de idosos triplique em 40 anos, que nós vamos nos tornar 64 milhões em 2050. Quantos idosos hoje precisam de um cuidador? Você tem um estudo que fala sobre isso, né, doutora? Eu faço parte da coordenação de um estudo que se chama Estudo Sabe, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que desde o ano 2000 estuda a população idosa aqui, residente no município de São Paulo, que como a professora Marília colocou, é um milhão e meio, uma estima-se em um milhão e meio hoje. Deste total, 25% deles precisam de um cuidador. Claro que com diferentes graus de dependência, mas 25% dessas pessoas precisam de um cuidador. 25% fazendo as contas daria... Mais de 300 mil pessoas. 400 mil pessoas. Em torno de 400 mil pessoas, nós não temos... Preciso de um cuidador. 400 mil cuidadores. Então, mais o que nunca precisa profissionalizar esse trabalho, né? Também nós vimos, por exemplo, hoje, né, 93% desse cuidado, ele é feito pela família. Até porque não temos os cuidadores em número suficiente, e ainda não é uma profissão, que possam auxiliar estas famílias neste cuidado. Tradicionalmente, sempre foi a família. Aí, talvez suja a pergunta, mas a família não dá conta? Né? A família não dá conta. A família hoje, ela cuida, ela faz o que ela consegue, e ela cuida em torno de 50% do que os idosos precisam. E os outros 50%? Não cuidam. Por quê? Porque não conseguem. Porque ou não conseguem porque não sabem, ou não conseguem porque não tem tempo suficiente, ou recursos físicos, humanos e financeiros suficientes para isso. Então, estas pessoas que mais precisam, chegam na idade mais avançada com recursos para atender só metade do que eles necessitam, e isso não é justo. O que exatamente precisa saber um cuidador de idoso? Como a professora Marília já colocou no bloco anterior, todo o trabalho em cima da formação de cuidadores de idosos seria a substituição de um familiar, se ele existisse. Então, para ele, não são destinadas técnicas que são de outros profissionais, e sim o auxílio nas atividades cotidianas. Auxiliar a tomar um banho, auxiliar a deambular dentro e fora de casa, ir a uma consulta médica, por exemplo, se for necessário, auxiliar a tomar as próprias medicações via oral, que ele precisa organizar, precisa ter horário para tomar, levantar e sentar de uma cadeira ou de uma poltrona como essa, por exemplo, pode ser uma coisa muito difícil para uma pessoa que tem um problema articular mais importante. A CIDADE NO BRASIL